Fala galera, beleza? Hoje vou trazer um unboxing bem interessante pra vocês. Produtinho novo aqui que tá nesse empacote, que é um produto que tem feito muito sucesso entre a galera aí. E hoje eu vou abrir pra gente. Galera, pra começar, como vocês estão vendo aqui, é um pacotinho que chegou do Airbnb do AliExpress. E bora lá fazer mais um unboxing pra ver o que chegou. Vamos junto. Se não é inscrito, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. E bora lá pro vídeo. Aqui está o pacote. Eu já fiz as ondas, já abri pra adiantar pra gente. Vou mostrar basicamente só o que o pacote tá descrevendo aqui, tá? Aqui nós temos a descrição de um Wi-Fi adapter, mas não é isso. Vamos lá ver o que é. Valor declarado pelo vendedor, 14 dólares e 43 centos, né? Vamos ver isso mesmo, total do preço que ele declarou. Aqui meu nome é Helder, eu cortei alguns dados meus, veio pra Brasília, né? Eu não paguei nenhum valor de tarifa, tá? Ou tributo ao Fandegar ou tarifa dos Correios. Aqui tá o código de rastreamento. Estão vendo aqui, ó. Esse valor, repetindo como eu faço todos os vídeos, eu não peço pros vendedores declararem nenhum valor nas minhas encomendas. Galera, eles já declaram, fazem essa declaração aqui dos custos, aduaneiros por conta própria. Eu não faço isso por um simples motivo. Se a Receita Federal descobrir que o vendedor declarou esse valor aqui abaixo do que é realmente, ela vai multar o produto. Mas você tem como recorrer junto ao vendedor, informando que você não pediu e solicitando o seu dinheiro de volta. Então o produto vai passar pra aposta da União ou vai ser devolvido pra lá. Então, vamos lá ver aqui agora. Eu vou já botar aqui pra você o que que tem aqui na mesa, o que que veio dentro desse pacotinho. Bora lá. Aqui está, galera. Então, o que que veio nessa caixinha, pra mim, nesse envelope, nesse pacotinho? Veio uma box TV. É isso aí, galera. Eu recomprei isso aqui no AliExpress da fabricante Vonta. Inclusive, tá aqui, tá? Esse pacotinho, ele não veio pra mim na caixa, tá? Aquele envelope não veio caixa. Veio só uma super proteção, né? Com várias esponjas e proteção e tudo, mas não no plástico. Mas eles não mandaram em caixa. Segundo a loja, eles não mandam justamente pra evitar problemas com a fiscalização e que o seu produto não seja retido, né? Eu prefiro que tivesse vindo na caixinha original, mas não veio. Mas não tem problema, porque o produto está em perfeitas condições. Então, aqui dentro da caixa, aliás, da embalagem só veio isso mesmo. Então, o que que veio aqui, gente? Ainda tem mais isso aqui, né? Veio o manual, né? O manual da Android TV, um guia rápido, a Box TV, dois controles, sendo que um deles é pra você fazer pesquisas e busca por voz e serve como microfone. Mais pra frente eu vou até falar um pouquinho, porque é muito interessante. Vem aqui também um cabo, né? De HDMI, pra você conectar na sua Smart TV. E aqui um cartãozinho da Vontar, né? É Vontar ou Vontar? Não sei, acho que é Vontar que fala mesmo, tá bom? Então, aqui, né? Parabenizando pela aquisição do produto. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, das especificações que a galera gosta de saber. Eu tô aqui, dentro do AliExpress, exatamente na loja onde eu comprei. Aqui nós temos Android 10, tá bom? Na Box TV. Resolução da minha versão é 4K, não é 6K. Eu já consegui rodar vídeos nela em 4K e filmes. Temos aqui memória 4GB, né? DDR, se eu não me engano é DDR3, isso, DDR3. Nós temos aqui em 10 bits, HDR. Nós temos duas portas de entrada USB 2.0 e, né? Uma GPU Mali G31, que é pra você rodar jogos e tal. Aqui nós estamos, eu tô passando aqui pra vocês verem, né? Algumas informações diretamente, né? Da página oficial onde eu comprei mesmo, ó. Aqui, gente, ó. De velocidade até 100 megas. Wi-Fi dual bench. E aí, isso é uma interface muito bonita. Já já eu mostro pra vocês a interface tela. Aqui, no AliExpress, ela tá saindo agora por... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, de 4GB e 64GB, ela tá saindo por... Vamos ver aqui, ó. China. Tá saindo por 241. Vocês vão conseguir ver aqui, ó. 241 reais. Foi o preço que eu paguei nela. Então, é isso aí. Vou falar um pouquinho agora sobre a Box, pra não demorar muito aqui, ó. Nós temos aqui a sua entrada de internet. Entrada de AV, né? Audio e vídeo. Nós temos aqui uma entrada HDMI. A entrada da fonte. Opa! Vamos focar aqui, câmera. Foca. Aqui do lado, nós temos mais duas entradas USB, tá? Você pode conectar. USB 2.0. As duas. Entrada pra cartão de memória. Do outro lado, não temos nada. E na frente, nós temos um pequeno display. Inclusive, ela tá até com a proteção aqui ainda, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Ela tá tendo plástico ainda, galera. Zerada, zerada, ó. Eu nem vou tirar o plástico por enquanto. Então, eu vou deixar aqui por enquanto. Nem vou tirar, não. Aqui em cima, nós temos a logo, né? Que é esse X aqui, ó. Modelo X1, da Vonta. Muito bom. E aqui abaixo, nós temos informações, né? Modelo X1, Android 10. ROM, que é a memória interna 64. E aqui nós temos 4 GB de RAM made in China. É isso aí mesmo, galera. Somente isso. Nós temos um controle mais simples, que é o controle principal dela, né? Um controle que tem a opção de mouse. Mas aí, eu vou chamá-lo de controle analógico, né? Porque basicamente ele tem a função mouse, mas é... Você controlou por aqui. Tá bom? Aqui botou a opção desligar, volume... É... Mutar. Volume mais, volume menos. Cursor, né? Pra controlar. E as teclas, tá? É um controle bem ergonômico. Leve. Funciona a pilhas, tá? As pilhas não são inclusas. Só pra deixar assim, as pilhas não são inclusas. Aqui nós temos esse controle, que já é mais top, né? É um controle, né? Galera, multifuncional, tá bom? Ele funciona tanto no analógico, quanto no mouse. Na TV, tá bom? Nós temos também um microfone aqui, que você pode usá-lo pra fazer vídeo chamadas, galera. Ele vai funcionar como um microfone. E o áudio é razoavelmente bom, tá bom? Volume mais, volume menos. E os outros demais controles aqui, tá? Também não... As pilhas não são incluídas. Gente, mas é um controlezinho muito bom. Ainda mais que eu gostei desse microfone dele aqui. Ele funciona pra você fazer pesquisas por voz no Google. Já dito o cabo. Aqui nós temos o seu guia... O manual, né? Completo. Inglês, tá bom? E temos aqui o seu guia rápido. Em chinês e inglês também. Mas, basicamente, não precisa muito não, né? Que é mais o guia do controle de mouse. E aqui é o guia, né? Da Box TV. Galera, agora já falei um pouco sobre a Box. O que eu posso falar pra vocês? Já tô usando ela há algum tempo. Tô gostando muito. Embora lá venha a interface dela. Recomendo a compra. Links estão aqui na descrição do vídeo. Se você tiver curiosidade, quiser ver sem compromisso ou comprar a sua. Tá na descrição. Minha opinião que eu já posso falar de antemão. Já estou usando essa Box há mais de um mês, tá? Desculpa até a demora por ter feito esse unboxing pra vocês. Tô sem tempo. Mas, tá muito bom. Não tenho que reclamar. Fluida, não trava. Você pode instalar jogos, tudo nela. Então, bora lá. Vou mostrar a interface dela pra vocês. Vamos lá. Voltando aqui, galera. Vamos lá. Eu tô na interface aqui agora da Box, tá? Tô com ela ligada aqui já no monitor. Então, bora lá. Eu liguei ela aqui no monitor do PC. Eu tava com disponibilidade pra uma TV aqui. Então, já liguei ela diretamente no monitor. Mas, tá funcionando perfeitamente. Bora lá. Aqui na interface principal da Box, você vê que ela já vem configurada, né? Temos acesso aqui à Play Store. Nós temos acesso aqui ao YouTube. Ao navegador Chrome, né? Temos também o gerenciador de arquivos. E alguns outros aplicativos que eu já deixei pré-configurado nela. Lembrando que ela tá aqui embaixo, tá? Ela tá conectada, ó. Ela tem um visor aqui, né? Que você pode dar uma olhadinha nas horas. Fica as horas correndo aqui. Vou deixar ela aqui abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você tem acesso à Play Store, tá? Os aplicativos, eles são bem responsivos, tá? Não demora pra abrir, como vocês puderam ver aí, ó. Abre direto mesmo. É bem rápido pra abrir os aplicativos. Temos aqui também o acesso ao YouTube. Vou abrir aqui pra vocês, tá? As respostas são bem rápidas, tá? Tô gostando bastante da Box justamente pela fluidez dela. Aqui o YouTube tá carregando mais pela questão da internet, tá? Mas a Box é bem rápida. Tendo conectado tanto no Wi-Fi, quanto, né? No cabo, ela funciona bem direitinho. Aqui já estamos com o YouTube aqui já aberto. Então, deixa eu passar pra outra parte aqui, então. Vamos lá. Mas, na interface principal ainda dela... Deixa eu voltar aqui pra interface principal. Nós contamos com acesso aqui a alguns aplicativos. Que eu já deixei. Já vem com o code, tá? Pre-instalado. E o iScreen também, né? Você pode fazer o espelhamento. E do espelhamento, é muito bom. Eu vou até fazer um teste pra vocês aqui logo, ó. O iScreen, você vai abrir ele aqui. Ele vai iniciar a busca pelo aparelho, tá? Eu já vou conectar aqui o meu celular. Pra vocês darem uma olhada. Vamos lá. Ele vai buscar automaticamente. Eu já encontro o meu celular aqui. E aí vocês vão notar que é muito rápido. Muito rápido a conexão. Ele vai pedir pra iniciar aqui. Já encontrou lá. Muito rápido a conexão dele. Olha aqui só. Vocês estão vendo? Eu estou com o celular aqui na mão. Ele já conectou, né? Se eu der um playzinho aqui, ó. Já vai começar a tocar o vídeo lá. E eu posso falar pra vocês. Que é bem rápido, tá? Não há travamentos, tal. Vai tudo depender da sua internet, é claro, né? Mas com relação à velocidade da sua internet. Se estiver boa, o vídeo vai rodar. Normalmente é muito bom. Eu não tenho o que reclamar disso, né? Bem tranquilo mesmo. Assim, o espelhamento é algo que eu gostei bastante. É bem rápido, bem fluido. Pra quem precisa, vai funcionar direitinho. Você pode sair aqui agora do aplicativo, tá? Muito rápido. Então, assim, vale muito a pena. Vamos voltar lá pra interface principal agora. Pra ver mais algumas funções, né? Aí, aqui, ó. Então, aqui nós temos o Google, já instalado o Google Chrome. Pra você navegar na internet. O Google já tá aberto aqui, como vocês puderam ver, né? Aqui mais nós temos os aplicativos já instalados aí. Nesse segundo botão aqui, você tem, né? A disposição do menu de aplicativos. Todos os aplicativos que você tiver instalado aqui, vai mostrar, tá bom? Lembrando que eu já venho com alguns instalados, mas são muito poucos, tá? Vem com o aplicativo de gerenciador de arquivo, né? Um aqui pra você limpar o caixa dos aplicativos que estiverem abertos. Mas é muito pouca coisa que vem instalado nela. Você pode personalizar da forma como você quiser. Isso aqui é o melhor, tá bom? Aqui, por exemplo, essa primeira parte, esse primeiro botão aqui, você vai encontrar as conexões de rede, né? Wi-Fi. Ou a rede, né? Por cabo. Aqui nos All Papers. São os papéis de parede que você vai poder personalizar aí na sua box, da forma como você quiser, tá bom? Eu coloquei aqui o do Pantera Negra. Data e hora também, pra você configurar a data e a hora da box. Aparece aqui no menuzinho ao lado, bem tranquilo. A linguagem, já tem o português do nosso Brasil. Tá aqui, ó. Português Brasil. Aqui, sobre o dispositivo, você vai ver as informações da box, né? Aqui você pode utilizar o sistema de root, se você quiser. O nome do dispositivo é Vontar, né? Temos aqui o modelo X1, versão do Android A10, tá bom? Essa é a versão aqui do kernel, o número da versão dela, bem tranquilo mesmo. Então, é basicamente isso. E aqui, em Mais Configurações, More Resetting, você vai ter acesso às configurações do dispositivo, né? Bluetooth, as contas que estiverem alogadas aí, os aplicativos, as preferências que você quiser deixar o seu configurar, né? Exibição de tela, protetor, configuração do mouse, conectar algum tipo de teclado, se você quiser conectar também. Acesso à localização, protetor de tela e Google Assistente. Lembrando que ela tem acesso ao Google Assistente por meio do controle, tá? Esse controle que veio aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês, ele serve como microfone. Então, é só você clicar aqui e fazer a sua pesquisa que funciona tranquilamente. Inclusive, a respeito disso, eu vou até fazer um teste pra vocês verem aqui, ó. Eu vou apertar e vou fazer uma pesquisa. Vamos lá. Ele vai acessar ali, Jacaré Tech. Opa, pediu pra tentar de novo. Vamos lá, então. Jacaré Tech. Ó, lá embaixo eles estão vendo a pesquisa, já foi. Ó, aí, viu? Abre na hora aqui o canalzinho da gente, né? Deixa o like, já se inscreve no canal. Então, assim, pesquisa por voz também funciona. Pra quem quer fazer vídeo chamadas com esse, com essa box, vai servir bastante, tá bom, gente? Porque ela é bem fluida. E além disso, esse controle que vem aqui com ela, na opção que eu pedi do pacote, eu pedi pra vir com esse controle, tá? Vou até ligar aqui a lanterna pra vocês verem, né? A lanterna da câmera aqui, ó. Com esse controle. E esse controle é excelente, tá? Muito bom. Eu vou deixar a lanterna ligada um pouco, porque eu tava meio escuro, né? Era só pra não ficar embaçando tanto aqui na tela. Mas isso aí, gente. É uma box que vale muito a pena, tá? Excelente preço no AliExpress. Quando eu fiz a compra desse item aqui no AliExpress, eu paguei o valor, deixa eu até recordar aqui, ó. O valor de R$239. Eu quis ela porque ela é uma boxinha menorzinha. Eu sei que o preço parece ser caro, mas as MXQs são boas, né? A maioria gosta da MXQs pela custo-benefício, mas eu não gosto da MXQs porque ela é mais fraca, né? Se você quiser só pra IPTV, a MXQ vai funcionar, mas ela consegue rodar pouquíssimos aplicativos no multitarefa. Esse aqui já é um pouco mais forte, mais potente, então ela consegue te dar mais essa autonomia. A MXQ também é uma excelente opção. Então, assim, é uma box que eu recomendo. Vem com alguns aplicativos já instalados, muito poucos. Você pode personalizar, tá bom? Aqui na guia de aplicativos você tem uma infinidade de aplicativos que você pode instalar nela, pra você ver filmes também é muito bom a imagem dela, né? Eu vou até, enquanto tá passando aqui, vou até deixar os vídeos aqui do YouTube passando porque eles são bem fluidos, não tem travamento, não tive problema de travamento com essa box. E é isso aí, galera. Foi R$240,00. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, pra quem quiser, tá bom, curtir a box. E tenho certeza que quem comprar não vai se arrepender porque ela é muito boa, tá? Uma box muito boa mesmo. Compensa bastante. Pelo custo-benefício dela. Eu sei que as MXQ são bem baratinhas. Quem quiser investir muito pouco, né? E tiver o básico, vai nas MXQ. Mas quem quiser ter algo melhor, pode ir na Vonta X1, que com certeza não vai se arrepender. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, fiz de coração, é simples, eu fiz de coração. Já era pra ter feito antes, mas não tive tempo. Então, um forte abraço. Deixe o seu like. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E até mais, galera. Todos os links na descrição. E um forte abraço. Falou! E um forte abraço. 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 Obrigado.